Vamos lá então aos destaques da nossa coluna Pente Fino do Jornal. Bom dia, está aqui o jornalista Rodrigo Finardi para trazer as informações para a gente. Finardi, seja bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Olha, e as pernambucanas querem voltar para Erechim? Isso aqui, né? Tu lembra? Na van foi toda aquela celeuma e vem, não vem, mas aqui é uma coisa mais sólida. Não é uma coisa tipo o voo do quero-quero, que ele bota o ovo em uma ponta e vai para o outro lado e foi lá para Passo Fundo, né? Que é uma outra questão. A loja de pernambucanas já foi muito forte, ela sempre teve penetração muito forte no interior. No auge dela, ela teve 700 lojas no Brasil, inclusive aqui em Erechim. Até o início dos anos 90, ali nasceu na Coimbra de Mourinho de Cardoso, do lado de perto da Ponto Frio, um pouquinho para baixo, ali tinha a loja de pernambucanas. Eu lembro, né? Então, ela está voltando, ela está com o plano de expansão e fazer 150 novas lojas, incluindo o ano passado, 2018, 2019, 2021, né? 150 novas lojas, né? Ela vai chegar com isso a ter 350, vai ter a metade do seu tamanho. Mas por que ela diminuiu o tamanho? Ela, quando morreu o seu, quando faleceu o chefe maior, começou uma briga intensa dos herdeiros e com isso ela foi perdendo o mercado, é uma rede de varejo muito forte. E agora ela tem o plano de expansão e recuperar. E ela está atrás de Erechim, numa área de 800 metros para se instalar. Não tem prazo, não tem período, mas ela está aqui já dentro, buscando essa questão. E eu digo assim, olha, é uma bela de uma notícia para o mercado imobiliário, hoje em dia, recuado, para vender, né? Então, eu acho uma notícia interessante, cara. É mais uma loja de departamentos que trabalha com várias linhas de produto e ganha quem? Ganha sempre o consumidor, né? Ganha o consumidor, ganha a área de empregos aqui, vai ganhar um monte de gente com a vinda deles para cá. Sem sensacionalismo da vanga, é outro tipo de informação. Muito bem, vamos parar aqui, ó. Candidato a deputado está de malas prontas para Harvard. Olha que coisa chique. Normalmente, nós temos muitos candidatos, deputados de política, que têm malas prontas para Curitiba, né? Nesse caso, o cara vai estudar nos Estados Unidos, uma das principais universidades do mundo. Eu falo do Carlos Pomagés, que foi feito uma montagem aqui, ó. O Carlos assistindo uma aula do Vitello Brostolin, que vai ser o co-coordenador dele, que também é de Erechim. Eu acho que ele é um fato histórico. O Carlos nasceu em Gaurama, mas ele reside em Erechim há muito tempo. E o Vitello, que é jornalista, jornalista, que é de Erechim, mas ele foi muito estudioso, está já há vários anos em Cambridge, e também ele dá aula em Harvard, né? E quem mandou o ofício aceitando os 30 dias, 35 dias que vai ficar lá do mestrado dele, que é a apresentação de uma tese de mestrado, vai ser do Erechimense para o Erechimense em Harvard. Eu acho que nunca em 100 anos, Erechim, isso aconteceu. Então eu achei interessante registrar esse fato. Porra, os caras estão buscando conhecimento, isso é bom. Nada, tu pode perder tudo na tua vida. A única coisa que tu não te tira é o teu conhecimento, né, Leandro? Então eu acho que é um registro válido, pelo esforço do Carlos, né, que é um estudioso, ele me falou que ele gosta muito de estudar. Se ele pudesse só estudar, ele só estudava. Ele tem que viver também, ganhar o dinheiro dele, né? Mas ele já sabia dessa notícia, agora foi confirmado. E a carta que o Carlos recebeu, foi do Vitello de Erechim, tudo em inglês, que era assim, olha que coisa chique, né, cara? Olha, é... Como nós temos um bilíngue dentro do jornal, eu disse, salve logo, por favor, traduza para mim, que está escrito aqui. É, rapaz. Bom, também você traz a informação aqui da nota de repúdio. É que ontem do final da tarde, depois daquela lei de acesso às informações, que foi pelo decreto do vice-presidente Mourão, restringindo o acesso à informação, porque de manhã, quando eu li, eu tinha essa certeza absoluta que teria algumas reações das associações de jornalistas, não deu outra. A Federação Nacional de Jornalistas emitiu uma nota, lamentou, de repúdio, o que ela vê como um retrocesso de cercear as informações, né? E isso pode favorecer a ocultação da improbidade administrativa e também outras formas de corrupção, né? E, nessa nota, a FENAG também finalizou esperando que a sociedade brasileira reaja a essa medida arbitrária antes de democrática e exigindo que o governo Bolsonaro, então, revogue esse decreto. Olha, é uma nota forte, onde a gente acaba não tendo informações. Deu poderes para muitas pessoas dizendo, tu chega lá, eu não tenho obrigação nenhuma de te dar essa informação. Opa, é dinheiro nosso, cara. Isso é uma coisa secreta de Estado, eu entendo que tu tem algumas coisas, mas tem muitas coisas que tu tem obrigado. Aquela transparência que falava do município de Erechim, olha, que eu tenho dúvida, né, que você não deve aos cargos, que depois nós vamos ter, estamos vivendo uma coisa perigosa, cara, perigosa. Exatamente, aí a transparência é fundamental. Bom, vamos voltar a falar de Erechim, porque foi lançado o edital do Monumento dos Cem Anos, Erechim, que vai ser aqui, pertinho da Praça do Tanque, daquela outra praça que fica na frente, né? Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos. No dia 28 de dezembro eu escrevi que eu fiquei sabendo que não tinha nem lançado o edital que eles estavam vendo. lembra que eu consegui até uma cópia do que ia ser o desenho, marcando, faz favor, levanta um pouquinho só para o pessoal ver aqui, isso aqui, até me ligaram assim, vão trocar o Castilhos do Lugar, não vão trocar o Castilhos do Lugar, é só o Monumento dos Cem Anos, não tem nada a mesma coisa que a outra. Todo em ácido inox, vai ter uma cascatinha na frente, isso vai custar em torno de 180 mil, dia 6 de fevereiro se abrem as propostas, porque o objetivo é, no final do ciclo dos Cem Anos, no dia 30 de abril, já esteja a pronta para a comunidade. Existe a possibilidade que não está escrito na matéria e vai estar em primeira mão aqui na TV Bom Dia da Orquestra da OSPA estar fazendo um show, não é 100% ainda, já tem para trazer aqui uma bela de uma orquestra vem aqui fazer um show para inaugurar esse monumento. Muito bem, vai ser muito especial mesmo. Bom, vamos voltar a falar de política, porque o seguinte, o PSD aqui de Erechim já está com uma nova executiva, esse partido que nas últimas eleições chegou a cogitar e foi difícil, ia lançar uma candidatura a prefeito e acabou não indo, né? Cara, o PSD foi... Temos aqui a foto. Deixa eu ver, vamos lá, mas eu sei. O PSD foi, quando teve as convenções partidárias em 2016, que acabou elegendo o Luiz Schmidt, ganhando por 12 votos dentro da Oliveira, foi a convenção das mais tensas, foi onde eu mais fiquei. Eu vi todos os detalhes. Eles chegaram a ter quatro candidatos a prefeito, ficaram sem nada e não apanharam ninguém. Aí liberaram os filiados, tão tenso que foi. Então, depois desse período longo, o PSD, o Luiz de Brito, ex-vereador, acho que foi quatro vezes vereador, ou cinco, ele, depois de sete anos, não lhe passou. E o novo presidente passa a ser o Gil Serafim, que é o Serafim, que é o Pimenta, vereador, o único vereador do partido aqui em Erechim, né? Tendo na vice-presidência o Adhemar Dorfeld, que ele já era do MDB, e como secretário-geral, o colega nosso de imprensa, o radialista Evandro Couto. Muito bem, está aí, então. Bom, número recorde de candidatos. Olha, com quem eu falo, que vai ter mais candidato a prefeito que o vereador em Erechim, né? Todo mundo quer ter, né? Mas esse é o jogo da barganha que antecede o pleito para valorizar, né? Se o mundo se vendesse pelo quanto eu acho que vale, e, cara, não teria muito dinheiro por aí, né? Mas mesmo assim eu acho que vai ter muitos candidatos. Eu digo que depois não vão ficar pelo caminho, os caras vão, né? Que muitos não vão vingar. Muitos pré-candidatos não os tem. Daí eu faço o que, olha, porque falam, todo mundo tem dois, três nomes, mas na hora não tem nada. Muito bem, vamos esperar para ver e aguardar. Outros destaques da coluna Pente Fino, sempre lá no site do Jornal Bom Dia, né? Essa aqui tem ali um excelente. Vamos, eu faço um agradecimento ao Igor, da La Rosa mesmo, nosso colega, que eu tive que sair às pressas ontem e ontem, ele acabou pegando com o meu espaço, escreveu e eu acho legal esse tipo de coisa. Eu acho que eu merecia fazer esse registro de agradecimento, que foi uma coisa, não, porque eu fui do último hora, uma emergência que eu tive que sair um dia. Eu sei que ele pegou e fez, tentou manter o estilo da coluna. Então eu faço, sim, esse agradecimento público para o Igor, né? Muito bem. Está aí, então, a parceria do Igor Miller, que daqui a pouquinho tem um comentário aqui na TV Bom Dia também. Eu vou lembrando, né? No final de documental com você, mais informações sempre no site do Bom Dia, né? A coluna já está lá, que a gente lê com calma, mas é só por pouco tempo. Alguns dias nós vamos, como eu já falei aqui, nós estamos quase chegando nos finalmentes, nós vamos fechar para valorizar o nosso assinante, aquele que recebe em casa, que lê com calma, se ele viajar, poder em qualquer lugar do mundo, ele ter acesso às informações, com a sua senha. É um novo sistema de se comunicar, mas valorizando o nosso capital intelectual. A gente corre o dia inteiro, todos nós, cada um faz um pouquinho do que é o Grupo Bom Dia. Então, nós estamos buscando uma nova maneira de se comunicar com quem realmente quer consumir o Grupo Bom Dia. Muito bem. Obrigado, Finaj. Até segunda-feira. Bom final de semana. Hoje, a hoje, cara, o que eu tenho ainda? Tem mais coisinhas aí. Vamos ver como é que está. Tu lembra aquele projeto das placas, que ia sair com o novo CEP, que parou? Estou correndo atrás, quer ver onde que estão essas placas, que ia sair com o dinheiro da outorga, do estacionamento rotativo pago. Estou atrás. Tomara que eu consiga informações. Porque a gente não pode... A gente tem memória sempre, eu digo, não é, Leandro? E quando tu divulga que vai sair, ele passa um ano e não sai, aí eu volto a cobrar, vou continuar cobrando, por que não saiu?